Podemos até ficar sem rumo e sem lugar Mas ninguém pode nos tirar essa joia rara Vem, vem você e eu Vamos reviver o que é nosso Ninguém vai nos tirar Nosso sonho mais puro de criação Olha só pra você, tão crescido Outro dia te vi, menino Nossa história de amor proibido Quem diria no que ia dar Olha só pra você, menina O que foi que o tempo te trouxe Vejo marcas de histórias vividas Por onde andou Podemos até ficar sem rumo e sem lugar Mas ninguém pode nos tirar nossa joia rara Vem, você e eu Vamos reviver o que é nosso Ninguém vai nos tirar Nosso sonho mais puro de criança Vem, você e eu